Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, vamos dar mais uma chance ao Curform. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vou mudar os produtos e vou fazer mais caixinhos. Vou usar este Seda Cocriações e este Seda Boom Definição, que é um óleo em gel. Estes dois produtos eu ainda não testei, depois eu vou fazer uma resenha sobre eles separadamente, mas hoje eu vou testar com o Curform, para ver se vai virar caixinho, né, dessa vez. Agora o meu cabelo, ele está úmido, já deve estar uns 80% seco, tá? Vou passar então o creme. Cheira gostoso. Vou passar o óleo em gel. Separei uma mechinha um pouco menor do que da outra vez. Puxo. Foi. Vou dar uma torcidinha na mecha, que fica mais fácil de você enganchar o negocinho aqui, né, a pinça e puxar. Ó. E aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. Prontinho, pessoal. Demorei 25 minutos pra colocar nesse tantico de cabelo. Pensa. Porque eu ainda não tenho prática, mas eu acho que dessa vez vai ficar bem melhor do que da vez anterior. Quem não assistiu, tem vídeo aqui no canal. Coloquei todos, vieram 18 e tá tudo assim, ó. Parece a dona Florinda. Da outra vez eu não tinha usado todos e dessa vez eu resolvi usar. E a dica que eu dou de novo é, quem tem cabelo muito comprido, muito mais cabelo, compre mais do que um pacote, porque um pacote é pouco. Se eu tivesse com a quantidade de cabelo normal que eu tenho, não ia dar. E se eu tivesse mais comprido, porque eles são pequenos. E agora já tá tarde, então daqui a pouquinho eu vou dormir e vou deixar a noite inteira. Aí amanhã cedo eu tiro com vocês. Até mais. Voltei. Então, hoje é um novo dia. Fiquei mais de 12 horas com esse bagulho na cabeça. Então tem que dar certo. E outra coisa. Gente, como é ruim dormir com isso. Meu Deus. Sério. Horrível. Mas, né, tudo pela beleza e pelos meus cachinhos. Então, vamos começar. Tomara que dê certo dessa vez. Ui! Vou abaixando porque aqui embaixo tá o espelho, tá? Tá? Agora vamos separar esses cachinhos, né? Vou usar um olhinho. E aí Vou tirar agora o durinho com olhinho. Tô com medo de dar uma farofada aqui em alguns, viu? Bote. Tamo aqui. Quem tá na chuva é pra se molhar. Bu! Prontinho. Já dei uma amassadinha. Tirei todos os durinhos. Gente, valeu a pena, hein? Nossa, mas dormir com isso é muito ruim. Puxa vida. Olha, tudo doía aqui. Ah, Fê Maria. Tudo pelos meus cachinhos. Mas eu amei o resultado. Olha isso, gente. Olha, olha isso. Já tô vendo como ele vai ficar após transição. Porque, sério, tô encantada com os meus cachinhos. Encantada, encantada, encantada. Ah, felicidade do ser tendo um cabelo enrolado. Quem diria? Quem diria? Amei, 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 amei. E vocês, o que vocês acharam? Dessa vez deu certo. Então, o segredo é dormir com o bagulho na cabeça. Mas, também, quem quiser, pode ficar durante o dia. Só que tem que acordar bem cedo, se você for sair de tarde, pra poder secar. E tem que secar muito bem. Que daí, os cachinhos vêm. Hum, rimou. Olha, gente. Este vídeo vai se chamar De Volta às Origens. E quem ainda não é inscrito no canal, aproveite pra se inscrever. Porque eu tô com vários cremes novos e várias texturizações pra testar por aqui. Então, fica ligadinho. Ative o sinal. Porque vai ter novidades em breve, hein? É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo!